O segundo secretário procedeu a leitura da ata da reunião... Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário, agora são 2 horas e 11 minutos e acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira aqui no plenário. Quem coordena os trabalhos é o deputado doutor Jean Freire. Neste momento está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidente dos deputados Antônio Carlos Arantes e doutor Jean Freire. Desde 14 horas e 11 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Deputada Ana Paula Siqueira, segundo secretário de Roque, procede a leitura das datas e das duas reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. Deputado Arles Santiago, terceiro secretário nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens número 135 e 136 de 2021, encaminhando os projetos de lei números 2884 e 2885 de 2021, respectivamente, do governador do estado. E do ofício número 803 de 2021, encaminhando proposta de substitutivo ao projeto de lei complementar número 55 de 2021, do procurador-geral de justiça. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder palavras aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados à proposta de emenda à Constituição número 68 de 2021, os projetos de lei número 2848, 2850 a 2860 e 2872 a 2868 de 2021. Os requerimentos números 8.369, 8.395, 8.396, 8.403, 8.406, 8.407, 8.409, 8.416, 8.420 a... 8.483, 8.435, 8.438, 8.441 a... 8.444, 8.447 a... 8.453, 8.453, 8.455, 8.456, 8.458, 8.459, 8.461, 8.472 e 8.464 a... 8.465 de 2021. O requerimento ordinário número 1.052 de 2021, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 8.140 de 2021 e nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, o requerimento número 8.474 de 2021. São também encaminhadas as presidentes a comunicações e comunicações de educação e de direitos humanos e dos deputados Cristiano de Silveira, do US e Sábio Sousa Cruz, proferem discursos os deputados Arlen Santiago, Virgílio Guimarães, doutor Jean Freire e Cleitinho Azevedo. Não havendo autorado os inscritos, passe a segunda parte de reunião e sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 8.396, 8.403, 8.438, 8.441 a 8.444, 8.447, 8.458 e 8.474 de 2021. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comunicação de Educação e de Direitos Humanos e pelo deputado Cristiano de Silveira, este renunciando à vaga de membros suplentes da CPI da CEMIG, e indicando o deputado Eleninha como membro suplente da CPI da CEMIG na vaga do referido deputado. Proferem decisão reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 2032 de 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuída às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para aparecer, em razão da natureza da matéria. Ficando mantidos os demais atos processuais praticados, e defere o requerimento ordinário número 1052 de 2021. A seguir, o presidente verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 1º de julho, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levante-se a reunião. Final. Obrigado, deputado Bartô. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 68-2021 do deputado Eli Tarfino e outros que acrescenta no parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. Pelo bloco Minas São Muitas. Pelo bloco Minas São Muitas, efetivo, deputado Ione Pinheiro, suplente, deputado Cássio Soares, efetivo, deputado Rafael Martins, suplente, deputado Sábio Souza Cruz, efetivo, deputado Eli Tarquino, suplente, deputado Inácio Franco. Pelo bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, efetivo, deputado Dalmo Ribeiro Silva, suplente, deputado Fábio Avelar de Oliveira. Pelo bloco, democracia e luta, efetivo André Quintão, suplente, Ulisses Gomes. Desígnio as comissões. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno determina a anexação dos projetos de lei número 2.193 de 2015 do deputado Gil Pinheiro, 565 de 2019 do deputado Coronel Sandro e 1.268 de 2019 do deputado Zé Reis ao projeto de lei 2.885 de 2021 do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privada do governador do Estado. Mesa da Assembleia, 1º de julho de 2021. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 8.836, 8.436, 8.463, 8.477, 8.478, 8.484 a 8.488 de 2021 da Comissão de Segurança Pública, 8.497 a 8.499 de 2021 da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 1º de julho de 2021. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia...